E eu acho que eu preciso te pedir desculpas, João. Eu me enganei em relação a ti. E eu quero que saibas que... Eu acho que nunca vi um garoto tão confiável quanto você, sabe? E espero sinceramente que você possa me perdoar um dia. Fiquei bem magoado com o senhor. Eu sei. Eu sei e me arrependo bastante de tudo que eu disse de ti. Viu? Quem sabe não podemos conversar mais sobre isso amanhã. Num almoço. Por minha conta. Tudo bem. Então, nos vemos amanhã. Nos vemos amanhã. Vamos, meninas. Para casa. Vamos, vamos, vamos. Até logo, até logo.